Arte! Arte nas paredes, você vê aqui! Sim, nós estamos em São Paulo, no Fold and Fold Street. Olha que delícia, gente! Finalzinho de tarde, melhor lugar pra você se jogar no hambúrguer e ser feliz. Claro, é na Rua Augusta 1005. Vem, gente, delícia! Peça a Pink Lemonade. E o Curvus? E o Curvus? Eu não sei falar, Bill. Curvus. Fala, dá com sotaque britânico. Curvus. 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 Fala com sotaque... É salsicha, né? Curvus. Curvus. Vem, gente, Fold Street. Delícia!